E mais de 15 mil agricultores familiares receberam o pagamento de 157 milhões de reais. O recurso se refere ao Seguro da Agricultura Familiar da Safra 2012-2013. O pedido de cobertura pode ser feito se as perdas forem superiores a 30% e se não houver irregularidades na lavoura. Para ter acesso ao seguro, o agricultor familiar deve contratar o financiamento de custeio agrícola no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.